Oiê, tudo bem com você? Gente, a aula de hoje é um acessório pra vocês colocarem nas bolsas, tá? Vou ensinar vocês a fazer esse tassel de uma maneira super rápida e super fácil. Aproveitando retalhos que vocês têm no ateliê, tá bom? Espero que vocês gostem da aula. Se você não me conhece, eu sou Elane Salete, sou professora de costura criativa. E aqui no canal sempre tem uma dica bem bacana pra facilitar o dia a dia de vocês no ateliê. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e acionar o sininho pra não perder as nossas aulas, tá bom? Não esqueçam de curtir, de comentar e quem puder, compartilhe esse vídeo também, tá? Um beijo e vamos pra aula? Bom, pra gente fazer um tassel, aqui eu tô com um pedaço de sintético. Esse meu sintético aqui, ele é 0.9 e ele tem esse acabamento aqui de microfibra atrás, tá? Olha, então, ele possibilita o corte a fio. Procure um sintético que tem esse acabamento bem bonitinho, tá? O meu aqui, ele tá com 22 centímetros. Eu peguei aqui na parte 22 por... Por 10. Mas essa largura aqui, eu vou adaptar de acordo com o tamanho desse acabamento aqui, desse terminalzinho aqui que a gente vai utilizar, tá? Eu acredito que esse 10 aqui vai ser muito pra isso daqui, tá? Então, daí eu vou ajustando de acordo com o tamanho. O que que eu fiz aqui? Eu peguei em uma das bordas e marquei dois centímetros e tracei uma reta. Então, aqui vai ser meu limite, tá? Aqui eu não vou cortar. E aqui tudo, eu fiz marcação de meio e meio centímetros. Não sei se dá pra enxergar, porque eu marquei com giz branco, mas eu marquei de meio e meio centímetros. Então, aqui o que pode fazer? Cortar com o cortador circular ou cortar com a tesoura. Só vou acertar aqui. Tá? Então, eu vou cortar toda essa marcação que eu fiz aqui, ó. Ó, chegou aqui na marca dos dois centímetros, para, tá? E vai cortando todas as... Em cima das marcas. Olha só, cortei de meio e meio centímetro. Se quiser, pode dividir e cortar com 0,25 também, tá? Bom, agora eu vou enrolar aqui, só pra eu ver se vai dar certo no terminal, o quanto que eu vou precisar. Então, vocês enrolem aqui, ó, nessa parte que não foi cortada, ó. Bem apertadinho. Depois, nós vamos enrolar definitivo com cola, tá? Enrolem bem. E aí, vocês vão testar aqui o tamanho do terminal, ó. Aí, ó. Ele tem que entrar certinho lá dentro, ó. Tá? Então, agora eu vou tirar. O meu deu certo. O meu terminalzinho aqui, ele é de um centímetro. E eu utilizei... Oito centímetros de sintético, tá? Bom, então, eu vou passar a cola aqui. Tô utilizando a cola de contato, mas pode ser uma cola de silicone, aquela silicone líquida, tá? Silicone de cola quente não dá muito certo, não. E já vou enrolando. Só que eu tenho que passar a cola do lado de cá também, tá? Porque como ela é contato, ela tem que ter cola dos dois lados, tá? Então, já vou passar a cola aqui também. Aí, vou esperar um pouquinho, vou deixar ela evaporar, e aí, eu vou enrolar esse daqui, tá? Bom, então, olha só. O celular parou de gravar. O que que eu fiz aqui? A cola evaporou. Então, eu enrolei bem apertadinho, ó. Tá? Como tinha cola dos dois lados. E aqui dentro, eu passei um pouquinho de cola. E como tem cola aqui, ele já vai colar e ficar bem firme, tá? Aí, é só a gente colocar lá dentro, ó. Empurrar bem até o final. Ó. E aí, vai ficar desse jeito, tá? Aqui, eu coloquei uma argola de bijuteria. Tá? E pra pendurar na bolsa, eu utilizo essa argola articulada aqui, ó. Aí, é só encaixar aqui. E encaixar na alça da bolsa. Olha, que bacana! Com o restinho de material, vocês conseguem fazer esse charme todo pra colocar numa bolsa ou numa necessaire. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar um vídeo, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula! E aí, vai ficar com Deus e até a próxima aula! E aí, vai ficar com Deus! E aí, vai ficar com Deus e até a próxima aula! E aí, vai ficar com Deus e até a próxima aula! E aí, vai ficar com Deus e até a próxima aula! E aí, vai ficar com Deus e até a próxima aula! E aí, vai ficar com Deus e até a próxima aula!